I got, I got, I got, I got, I got, I got a hangover Oh, I ain't drinking too much to show I got a hangover Oh, I got a hit to come on some more So I can show, I feel, I blow up And I can drink, I feel, I blow up Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Olhando pra mim, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Olhando pra mim, ela é bonitinha, ela é lindinha Ela é demais, ela rebola, provoca, olha pra trás Ela me, ela me provoca, ela faz charmin Ela é gostosa com a mão no joelhinho Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Olhando, 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 olhando pra mim Ela sabe que é bonita, por isso que faz assim Ela joga o cabelo, ainda faz charmin Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica olhando pra mim Ela quica, ela quica, jogando cabelo e fazendo charmin Ela quica, ela quica Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ela quica olhando pra mim, ela quica, ela quica, ela quica olhando pra mim Ela é bonitinha, ela é lindinha, ela é demais Ela rebola, provoca, olha pra trás Ela me, ela me provoca, ela faz charmin Ela é gostosa com a mão no joelhinho Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica olhando pra mim Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica olhando pra mim Ela sabe que é bonita, por isso que faz assim Ela joga o cabelo, ainda faz charmin Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica olhando pra mim Ela quica, ela quica, ela quica olhando pra mim Ela quica, ela quica, jogando cabelo e fazendo charmin Ela quica, ela quica É o L Música, acesse e escute E aí meu parceiro Leandrinho, terror de Youtube Terror de Youtube, terror de Youtube Terror de Youtube